Parum de Ro, 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 que nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o sangue. Que faz dançar os canhos do amor Ele faz a dor nascer mais cedo O sol da trilha é triste O samba não assiste porque a gente mora O sol pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas vão dominar A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vinteia que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Feitiço decente que crente a gente Eu sei tudo o que faço Eu sou da vila Isabel Eu sou da vila Eu sou da vila